E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, estamos aqui mais uma vez no LoL Mobile aqui Eu vou estar passando mais uma dica insana aqui, essa dica serve tanto pra galera que tá mais avançada como iniciante, tá? É as configurações de ProPlay, galera, as configurações de ProPlay aqui E nós vamos estar aqui na primeira imagem aqui, ó, tá vendo aí, ó? Geral, galera, geral no chat em jogo, você, eu, coloque em equipe, tá galera? Só pra escutar o chat da minha equipe, então, beleza? Mas antes de começar aí, ó, brota aquele like aí, rapaz, se inscreve no canal, quero ver, hein galera, quero ver Você muda aqui, se você quiser botar em grupo aí, você vai escutar de todo mundo do jogo, tá rapaziada? Essa é a visão da parada aí, ó Você tem a opção também de abrir convites aí, eu deixo ligado, tá? Fica a critério de vocês de abrir convite, tá? Tem um lance ali de exibir aqui, ó galera, o resultado, tá? Pra galera entrar no seu perfil, poder dar uma olhada no seu resultado lá, das suas partidas, tá? Eu deixo ligado, comigo não tem esse problema nenhum, tá? Aqui, ó, pedido de amizade, serão ocultos, tá? Eu deixo o meu desligado, fica a critério de vocês deixar ligado ou desligado, tá rapaziada? Aí vai passando aqui, bem tipo, eu vou devendo aqui, ó, beleza? Permite as notificações, apareçam ao receber mensagem Aqui, ó, notificação de convite Cara, eu deixo desligado, porque se você estiver jogando, vai ficar aparecendo na tela aí, tá galera? Ative e permite amigos assistirem essas partidas Isso aí, se você permitir em assistir Se tu tiver um amigo ali, ele quiser ver você jogando lá ao vivo, galera Ele pode ver, então eu deixo ligado, tá? Aí exibir conquistas aqui, eu também deixo ligado, tá? Você, pô, deu um pentakill aí, o cara vai ver Caraca, o tubo é bolado, tá rapaziada? Ative para permitir os termos aí do chat Então esse daqui, se alguém xingar, vai ficar aparecendo aqueles asteriscozinhos ali Então, eu deixo ligado, tá rapaziada? Aí aqui tem som, fica a critério de vocês aí Eu tiro a música toda, tá? A dublagem do campeão eu deixei no máximo Porque tá da hora, né? Em português Fez a música, eu vou deixar aqui no 10 aqui Para poder ficar como? Suavezão na nave Efeito sonoro, deixei naquele jeito lá Vamos diminuir aqui do ping aqui, transmissão Volume do ping, transmissão Vamos deixar naquela medida ali Os outros ali, fica a teu critério também Microfone ligado ou não, armazenamento, tá? Aí aqui vamos em gráfico, tá rapaziada? Tem a qualidade de 30 FPS, 60 FPS E personalizada, tá? O meu vai só até 60 O 90 e o 120 está bloqueado Beleza? Então o ideal aqui, galera É vocês deixarem lá no padrão lá em cima Lá no recomendado Porque ele vai pegar tudo o que tem no seu telefone aqui As melhores configurações, tá? Então essa é a dica que eu dou para vocês Então vamos botar ali em desempenho ali 60 FPS ali, beleza? Aí vocês vão ver aqui, ó O brilho do mapa eu vou deixar no 100% E o brilho da NDG eu vou deixar no zero Porque é onde você realmente vê no mapa os seus inimigos, tá galera? Porque quando você deixa brilho ali, às vezes Ele aparece do nada e você não vê, tá? Depois eu vou trazer uma gameplay mostrando como realmente funciona, tá? Vamos lá O brilho a gente tem que deixar no máximo, tá galera? O brilho no mapa, beleza? É isso daí, galera Aqui os campeões, contorno, tá? Eu vou deixar ligado aqui Vou deixar do jeito que tá Não vou mexer nisso daqui Aí ali eu vou deixar em nenhum, tá galera? Que aparece, ó Jogador Aparece o nome E tem a opção do chat aqui também De você colocar as mensagens já programadas, tá galera? Esse daqui eu não aperfeiçoei muito não Não sei realmente como que funciona Agora vamos na parte de controles aqui, ó Aqui o travamento aqui, galera Tá vendo aí, ó? Você clica ali na segunda opção Vai aparecer essa paradinha aí, ó Travamento de retrato Você escolhe o campeão inimigo que você quer atacar, entendeu? Então você clica ali e você só vai direcionar a porrada nele, tá? É isso daí mesmo, beleza? Então tá muito simples, muito bem explicado Essa é a melhor ideia, beleza? Ó, galera Prioridade de alvo ali, tá? Eu costumo deixar vida baixa absoluta Porque eu gosto de jogar de longe Quem joga de perto, o ideal seria deixar vida baixa Em percentual, tá rapaziada? E aqui, ó Forçar a continuação de ataque Então se você estiver atacando num inimigo ali Você ficar apertando o botão Ele vai automaticamente pra cima desse inimigo, tá rapaziada? A direção avançada De avanço ali eu deixo desligado, tá galera? Eu deixo desligado Porque às vezes ele muda a direção, tá rapaziada? Você quer atacar em um, ele vai pro outro, tá? Pelo que eu entendi foi isso que aconteceu Comigo jogando Então eu deixei desligado, tá galera? Aí tá aí, ó Botões de ações aí Ó, tipo de analógico Eu deixo padrão, tá galera? Eu deixo padrão aí Pra poder ficar ligado Entendeu? Não mexo muito Aí ó, padrão Tá maneiro Isso aí, ó Aí tem o centro dos botões bloqueados, tá? Eu também deixo desligado Tá vendo na imagem aí Desligado Um é fixo E o outro ele se movimenta, tá galera? Ele se movimenta Então eu deixo desligado Porque é o recomendado aqui Eu achei mais top, tá galera? Formas de cancelar também Tem a parada de formas de cancelar, tá? Como tá vendo agora E vocês vão ver, ó Tá vendo? Eu deixo também no padrão, tá rapaziada? Que você tem que arrastar a tela em cima E aparece o X pra cancelar A outra você arrasta mais embaixo ali Entendeu? Aí eu deixo daquele jeito ali Aí aqui nós temos a movimentação de mira, tá? Tá vendo aí a movimentação de mira? Eu deixo ligado Porque quem tem um campeão que atinge longe A tela abre mais E você tem um alcance melhor Tem uma visão melhor Então deixa ligado Que é o recomendado aí Pra todo mundo, tá? Beleza? Tem um lance da sensibilidade aí Galera, eu costumo deixar a minha sensibilidade No 30 mais ou menos Até onde você desliza a tela, tá? Galera, a tela de movimentação Quanto mais alto Mais sensível fica E você corre o risco de errar, tá? Galera, vamos dar uma mexidinha aqui Beleza? Eu queria ver se tava no 30 mesmo O cara tá suando Tá quente pra caraca, rapaziada Você não faz ideia, tá? Aí isso daqui eu deixo ligado aqui O que que acontece? Quando você ativa um... Joga alguma paradinha Aparece um quadradinho na tela ali Pra mostrar... É... O alvo que tá sendo atingido Tá, rapaziada? Então deixa ligado É importante você deixar ligado ali Porque vai te ajudar bastante Na sua visibilidade Quando você for ficando bom no jogo Você vai conseguir ver O mapa em geral Tá, rapaziada? É isso daí mesmo Aí nós vamos ver aqui Vamos clicar em câmera Semi-fixa É um olho que aparece na câmera Onde você consegue movimentar Tipo esses jogos de Free Fire PUBG Você consegue olhar nas suas costas É isso daí mesmo Tem aqui no jogo também Uma parada muito interessante Tá, rapaziada? Aí tem aqui, ó Rapaziada Eu deixo natural, cara Aqui Entendeu? Controle de direção Para a costa Tela Deixa o natural aqui Não mexo nisso, tá? Então tá aí As melhores configurações dos ProPlay Eu pesquisei bastante, tá? Então espero que tenham gostado aí Bota aquele like Se inscreve no canal Marca o sininho Tamo junto Abração Ui Tchau 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 Tchau